Noite Fria E lá estava Paulo e Silas em uma prisão Pés e mãos acorrentados, mas uma canção Eles louvavam Nunca pensaram em parar Estavam prontos a pagar O preso que fosse preciso por amor a Cristo A meia-noite estremeceu Um terremoto aconteceu E as portas da prisão na hora foram se abrindo Quando o crente louva Cadeia estremece, as portas vão se abrindo O mal que dominava logo vai saindo Pois o louvor do crente é arma poderosa Quando o crente louva Até o carcereiro se encontra com Deus O homem é liberto dos pecados seus Milagres acontecem quando o crente louva Pode começar louva Nunca pensaram em parar Estavam prontos a pagar Estavam prontos a pagar O preço que fosse preciso por amor a Cristo A meia-noite estremeceu Um terremoto aconteceu E as portas da prisão na hora foram se abrindo Quando o crente louva Quando o crente louva Cadeia estremece, as portas vão se abrindo O mal que dominava logo vai saindo Pois o louvor do crente é arma poderosa Quando o crente louva Quando o crente louva Até o carcereiro se encontra com Deus O homem é liberto dos pecados seus Milagres acontecem quando o crente louva Pode começar 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 louva Música Você pode achar que está perdido Que as portas se fecharam pra você Você pode até pensar é o fim de tudo Mas escute o que eu tenho pra dizer Os teus olhos não conseguem enxergar A maneira que Deus tem de trabalhar O olhar do ser humano é limitado Deus conhece o seu estado e hoje vai te ajudar Mesmo que pareça estar só pelo caminho E os teus olhos só consigam enxergar Escuridão Mas amigo escute a uma porta de saída Uma luz que ilumina e te dá Visão de campeão Derrota nunca mais Vitória já chegou Na ótica de Deus Você é algo de valor Deus olha pra você Com olhos de amor Quem te viu derrotado Vai te ver um vencedor Mesmo que pareça estar só pelo caminho E os teus olhos só consigam enxergar Escuridão Mas amigo escute a uma porta de saída Uma luz que ilumina e te dá Visão de campeão Derrota nunca mais Derrota nunca mais Vitória já chegou Na ótica de Deus Você é algo de valor Deus olha pra você Com olhos de amor Quem te viu derrotado Vai te ver um vencedor Derrota nunca mais Mas vitória já chegou Mas vitória já chegou Na ótica de Deus Você é algo de valor Deus olha pra você Com olhos de amor Quem te viu derrotado Vai te ver um vencedor Vai te ver um vencedor Vai te ver um vencedor Está difícil aceitar Que esta luta vai passar Mas ela vai chegar Vai chegar ao fim Vai chegar ao fim Vai chegar ao fim Você já sofreu demais E diz que não suporta mais Viver neste mundo assim As pessoas lhe desprezam As pessoas lhe desprezam Lhe afrontam e te levam A pensar em desistir Mas você não está só Tem alguém ao seu redor E ele quer te ver sorrir Em meio à prova Em meio à prova Deus abre porta Você passa triunfante Diga ao inimigo Que o maior está contigo Que pra Deus Você é muito importante As muralhas E os montes Não serão suficientes Para lhe deter Não tem copa Nem fornalha Ninguém tem autoridade Pra tocar você Deus surgiu É momento de vencer Em meio à prova Deus abre porta Você passa triunfante Diga ao inimigo Que o maior está contigo Que o maior está contigo Que pra Deus Você é muito importante As muralhas E os montes Não serão suficientes Para lhe deter Não tem copa Nem fornalha Ninguém tem autoridade Ninguém tem autoridade Pra tocar você Eu surgir Ninguém tem autoridade Ninguém tem autoridade Pra tocar você Deus surgiu Deus te ungiu É momento de vencer Deus te ungiu É momento de vencer Deus te ungiu Se você chegou aqui derrotar Deus vai dar Que o dono da bênção chegou aqui Tem poder de Deus presente aqui Uma nova anção eu posso sentir É glória que sobe, é glória que desce O milagre acontece dentro da congregação Hoje tem vitória neste lugar Mas pra receber tem que acreditar Com Jesus a vida é diferente Se o inimigo ficar na frente Deus passa em cima desse vagão Toda enfermidade tem que sair Não suporta o grande poder de Deus Não existe mal que possa impedir A vitória dos santos filhos seus Deus afasta hoje o devorador A prosperidade vai te alcançar Ouça agora a voz do teu salvador Dizendo meu filho vim te ajudar Tem poder de Deus presente aqui Uma nova anção eu posso sentir É glória que sobe, é glória que desce O milagre acontece dentro da congregação Hoje tem vitória neste lugar Mas pra receber tem que acreditar Com Jesus a vida Com Jesus a vida é diferente Se o inimigo ficar na frente O Deus passa em cima desse vagão Tem poder de Deus presente aqui Uma nova anção eu posso sentir É glória que sobe, é glória que desce O milagre acontece dentro da congregação Hoje tem vitória Hoje tem vitória neste lugar Mas pra receber tem que acreditar Com Jesus a vida é diferente Se o inimigo ficar na frente Deus passa em cima desse vagão Com Jesus a vida é diferente Se o inimigo ficar na frente Deus passa em cima desse vagão Deus passa em cima desse vagão O dia se tornou em noite escura O sol se escondeu, não deu a luz A terra se abalou e o véu do tempo se rasgou Na hora que expirou O rei Jesus Sofreu tudo calado por amar você e eu Morreu na cruz pra dar vitória ao povo seu Qual seria seu pecado Qual seria seu pecado pra sofrer A morte e o inferno A morte e o inferno foi ressuscitou Pra te dar liberdade tudo suportou Ele já provou ao mundo que ama você Deus ama você Deus ama você Deus ama você Deus ama você Ele desceu Ele desceu as profundezas do abismo Ele desceu as profundezas do abismo Do inferno e o inferno e da morte Ele é Senhor Não tem barreira que possa impedir Se ele já desceu a morte Como não te ouvir Não tem muralha Não tem cadeia Não tem barreira que possa impedir Se ele já desceu as profundezas do abismo Se ele já desceu a morte Como não te ouvir Se ele já desceu a morte Como não te ouvir Se ele já desceu a morte Eu sei que a sua vida não vai bem Em seu rosto Em seu rosto um sorriso já não tem Está difícil demais Seus amigos se afastaram de você Em seu peito o coração vive a sofrer Não aguenta mais Você já orou, chorou, pediu adeus Parece que o Senhor te esqueceu Problemas que aos seus olhos são difíceis De resolver O inimigo disse que você perdeu Mas a vitória é sempre do povo de Deus Ele sabe onde é o fim do seu limite Ele prova os filhos seus No silêncio Deus trabalha Ele entra em ação O impossível não existe Tudo está em suas mãos Se preciso ele para o sol e a lua Muda a situação Ele não te esquece Pois você está no coração Esta prova vai passar E você vai cantar Irmão Não precisa mais chorar Mas só louvando Chegou a salvação Você já orou, chorou, pediu adeus Parece que o Senhor Parece que o Senhor te esqueceu No silêncio Deus trabalha No silêncio Deus trabalha Ele entra em ação O impossível não existe Tudo está em suas mãos Se preciso ele para o sol e a lua Muda a situação Ele não te esquece Pois você está no coração Esta prova vai passar E você vai cantar Irmão Não precisa mais chorar Mas só louvando Chegou a salvação Ele não te esquece Pois você está no coração Esta prova vai passar E você vai cantar Irmão Não precisa mais chorar Mas só louvando Chegou a salvação Chegou a salvação Mesmo que o sol não apareça E a escuridão insista em continuar Ainda que o homem Ainda que o homem te entristeça E feche a porta Para te ver parar Quando os teus amigos te deixarem E a esperança É esperança pra você chegar ao fim Deus não vai tardar para lhe atender Pela sua vida Ele vai agir Você foi escolhido desde o ventre Você foi escolher Você não é pó Que o vento leva onde quer Você é semelhança De um Deus que é fiel O seu nome está escrito lá no céu Não importa o dia Não importa o dia ou a estação Deus vai te fazer um grande campeão E quem te humilhou vai te ver cantando O hino da vitória Deus vai atender a sua oração E pra te honrar Ele entra em ação Apaga o passado e começa a escrever Uma nova história Você foi escolhido desde o ventre Você foi escolhido Você não é pó Que o vento leva onde quer Você é semelhança De um Deus que é fiel O seu nome está escrito lá no céu Não importa o dia ou a estação Deus vai te fazer um grande campeão E quem te humilhou vai te ver cantando O hino da vitória Deus vai atender a sua oração E pra te honrar Ele entra em ação Apaga o passado e começa a escrever Uma nova história Não importa o dia ou a estação Deus vai te fazer um grande campeão E quem te humilhou vai te ver cantando O hino da vitória Deus vai atender a sua oração E pra te honrar Ele entra em ação Apaga o passado e começa a escrever Uma nova história Apaga o passado e começa a escrever Uma nova história Uma nova história Uma nova história Você pensa que não tem valor Vive alimentando a sua dor Diz que tudo já não faz sentido Que a esperança te abandonou Pelas ruas você anda assim Sem ter um motivo pra sorrir Conversando com a solidão No seu peito No seu peito dói o coração Mas você foi comprado no madeiro Seu valor é mais que o mundo inteiro Não é hora de olhar pra trás Vai, não desista de levar a cruz No caminho que ao céu conduz Deus te dá vitória, te dá paz Você foi comprado, foi lavado Com o sangue puro de Jesus A vitória já foi garantida A vitória já foi garantida A vitória já foi garantida Pelo sacrifício lá na cruz Pare de pensar que o mundo tem felicidade Amigo, não se engane Cristo te comprou E esse preço foi o sangue Sim 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 Mas você foi comprado no madeiro Seu valor é mais que o mundo inteiro Não é hora de olhar pra trás Vai, não desista de levar a cruz No caminho que ao céu conduz Deus te dá vitória, te dá paz Você foi comprado, foi lavado Com o sangue puro de Jesus A vitória já foi garantida pelo sacrifício lá na cruz Pare de pensar que o mundo tem felicidade Amigo, não se engane Cristo te comprou e esse preço foi o sangue Você foi comprado, foi lavado Com o sangue puro de Jesus A vitória já foi garantida pelo sacrifício lá na cruz Pare de pensar que o mundo tem felicidade Amigo, não se engane Cristo te comprou e esse preço foi o sangue Cristo te comprou e esse preço foi o sangue Amigo, não se engane Amigo, não se engane Nosso Deus é poderoso, é Deus sem comparação Não existe impossível, tudo está em suas mãos Usa chave de madeira para abrir um grande mar Ele faz o que ele quer, pra mostrar quem ele é Faz machado flutuar Deus é tremendo sim, e age quando quer O impossível é sua especialidade Deus é tremendo sim, e honra os filhos seus Sua vitória hoje é realidade Faz a noite virar dia, para o povo guerrear Ele usa um menino, pra um gigante derrotar Com trezentos ele vence, uma grande multidão Quando ele quer agir, ninguém pode impedir A sua mão Deus é tremendo sim, e age quando quer O impossível é sua especialidade Deus é tremendo sim, e honra os filhos seus Sua vitória hoje é realidade Sua vitória hoje é realidade Quem foi aquele que... Multiplicou os pães D'água fez o vinho E arrastava a multidão Quem foi aquele que Curou a parte meu E trouxe salvação A casa de Zaqueu Quem foi que acalmou A tempestade e o mar Da sepultura o morco Fez ressuscitar Saiu virtude quando A mulher tomou E da enfermidade Ela se livrou Curou o coxo E ele começou a andar Ele é Jesus Que operou lá no passado E opera no presente Sua especialidade É abençoar os crentes Não existe impossível Quem peça o seu agir Tem liberdade Pra quem vive em catiseiro Traz doce calma Pra quem vive em desespero Derruba muros Põe no chão o inimigo Essa luta vai ter fim Quem foi que acalmou A tempestade e o mar Da sepultura o morco Fez ressuscitar Saiu virtude quando Quando a mulher tomou E da enfermidade E da enfermidade Ela se livrou Curou o coxo E ele começou a andar Ele é Jesus Que operou lá no passado E opera no presente Sua especialidade É abençoar os crentes É abençoar os crentes Não existe impossível Quem peça o seu agir Quem peça o seu agir Liberdade Liberdade pra quem vive em cativeiro Traz doce calma Pra quem vive em desespero Derruba muros Põe no chão o inimigo Essa luta vai ter fim Derruba muros Põe no chão o inimigo Essa luta vai ter fim Essa luta vai ter fim A luta vai ter fim A luta vai ter fim A luta vai ter fim